A sofrência de mágoa Um, dois, três, quatro, o copo já virei Todas duas vezes pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza do pano do copo se afogar E aí? A esposa fica sossegado, tudo que eu tô bebendo Eu tô bebendo, pra cair um som nele Ele marciano, tão sombrio, não está passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo incompetente E o sol é tão comum igual de uma gente Ainda ontem, chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar o bebê dessa mágoa pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô bebendo, pra cair um som nele Ele marciano, tão sombrio, não está passando Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo incompetente E histórias tão comum igual de tanta gente Ainda ontem, chorei de saudade Eu tô bebendo, pra cair um som nele 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 Ao vivo com a Ana Rodrigues, moçada! Quem gostou dá um grito! Vem embora que a música não pode parar! Ei! Arraial gostoso! Bom demais, moçada! Mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Estou feliz demais estar aqui em Pinto Dago hoje! Pinto Dago é a minha segunda casa! Ei! Pô, gostou nada demais! É tenso demais o negócio, viu? Aê!